A mulher que eu amava, hoje é comprometida Não sai do meu pensamento, é a razão da minha vida Esteja onde estiver, só penso nessa mulher Ingrata e muito fingida Mulher ingrata e fingida, não ignora eu dizer Todo mal da minha vida, já vem do seu proceder Seguiste nos meus encalços, com sorrisos e beijos falsos Me deixasse alucinado, meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa, vou morrer embriagada